Vocês acharam que eu tinha esquecido, mas não. Como prometido, no vídeo de hoje, eu retorno com a minha experiência particular usando a nova base de Make V e a Luronic por não 7 dias, mas 15. E se você me acompanha lá no Instagram, nos stories mais especificamente, viu eu usando com frequência essa base por lá, porque eu compartilhei o máximo das vezes que eu tava usando. Confesso que não todas as vezes, quando eu lembrava que muitas das vezes eu saia correndo e de fato acabava não aplicando e ficava naquela coisa, ou eu gravava o vídeo na câmera, ou eu gravava no celular. Pra quem não conferiu, eu vou deixar linkado aqui a resenha com todos os detalhes dessa base, o qual eu compartilhei com vocês as primeiras impressões. Lá eu deixo bem explicado, inclusive mostro a nova canetinha pra sobrancelha também de Make V. Então pra não ficar muito maçante, muito repetitivo, nesse vídeo eu não vou falar muito sobre os detalhes, mas sim, vou dar uma resumida pra quem ainda não conferiu, pra não ter que parar esse vídeo e ir lá no outro. Então base Make V e a Luronic, é uma base líquida protetora com ácido hialurônico FPS70. Diz que possui escudo protetor contra UVA e luz azul, preenche linhas e rugas profundas a partir de 7 dias, pele mais lisa e uniforme imediatamente. Fórmula tecnológica e potente, que garante proteção, prevenção e cobertura para uma aparência de pele perfeita. Os resultados imediatos prometidos pela marca são de cobertura média com efeito semi-mate, cobertura das imperfeições sem marcar os poros, pele mais lisa e uniforme, FPS70 contra raios UVB e UVA, proteção contra luz azul e que a partir de 7 dias de uso contínuo, foi até bom eu não retornar com 7 dias, mas sim mais, preenchimento de rugas e linhas de expressão, prevenção do aparecimento de novas rugas, aumento da firmeza e elasticidade da pele e redução da oleosidade. Tem mais promessa aqui depois de 15 dias, mas vamos focar nesses resultados que foi dentro do prazo que eu utilizei. Então é uma base com proteção, protetor com cor, confesso que eu considero um protetor com cor, por dois fatores. Inclusive também tem um vídeo aqui onde teve um bate-papo com uma dermatologista e eu deixei aqui todas as informações que ela passou, que segundo ela, tendo de fato esse FPS e todos os ativos e antioxidantes que prometem ter, de fato estaria atuando não só como base, mas protetor solar. Já adiantando para vocês, assim como eu já tinha comentado na resenha, não é aquele tipo de base que vai atender a todos os tipos de pele, principalmente todas as idades. Ele tem uma atuação bem específica, principalmente para a pele madura, já que ele tem essa questão de tratar rugas, linhas, obviamente que cada um sabe o que faz com o seu dinheiro, cada um sabe onde eu calo aperto, cada um compra o que quiser. Mas essa é a minha ideia que eu tenho diante de uma base como essa. Eu com meus 30 e tanto, 34, quase 35, é uma base que me agradou e me agradaria pelo fato do que? Promessas milagrosas. Quando eu falo de minimizar linhas, rugas e tudo aquilo que a gente quer minimizar, atrai os nossos olhos e a minha pele, que tem linhas. Então não é uma base para as meninas, talvez, de 19 anos, e sim de peles que tenham mais essa pegada de linhas, de rugas. E, consequentemente, um valor mais elevado. Portanto, é bom a gente avaliar sempre, antes de adquirir qualquer tipo de produto, se de fato vai nos atender. Compartilho com vocês alguns dos dias o qual eu usei a base. Alguns que eu lembrei, muitas das vezes, gente, eu saia no Alvoroço e não lembrava de gravar. Inclusive, perdi algumas partes, porque, né, é aquela doideira de gravação e acaba escolhendo o que não deve escolher. Mas, enfim, aqui eu compartilho com vocês o uso da base no meu dia a dia, nessa rotina de testes. A base se comporta bem da forma a qual a gente tinha comentado com vocês. Eu acho que tem uma pegada de cobertura uniforme para natural. Deixa um visto muito bonito. E a duração dela, na minha opinião, é razoável. Na medida, dentro das questões que ela proporciona ali, que é de uma cobertura mais natural, não fica tão sequinha. Ao mesmo tempo, não ficava oleosa na minha pele. É um vício suave que não me trazia desconforto. Obviamente, mudava um pouco dependendo do clima, mas na minha pele ela atuou muito bem. Segurava por boas horas. Vocês podem ver que eu gravei alguns momentos para vocês de duração na minha pele. E daí que, obviamente, ao final do dia ela não estava 100% coberta, perfeita. Principalmente na zona T, onde tem mais oleosidade, saía. Mas se comportava dentro da sua cobertura de uma forma bem positiva na minha pele. Então, eu gostei dessa sua atuação, principalmente quanto à duração. Eu não me recordo, mas eu vou ver se eu caço aqui nos arquivos alguma imagem que eu tenha feito antes de começar esses testes. Lado a lado para vocês verem se tem alguma diferença na minha pele antes e depois desses 15 dias de uso. Confesso para vocês que, assim, eu não notei diferença nenhuma quanto a preencher linhas, rugas, enfim. Apesar de não ter tantas, assim, para também ver alguma coisa extraordinária. Acredito que, no meu caso, no meu tipo de pele, posso atuar como? Prevenindo. O que eu notei de melhor na questão do produto em si é quanto a atuação de cobertura leve para média no aspecto de pele saudável, com vício. E é isso que ele me proporciona. A questão da proteção, achei bem claro, quis compartilhar com vocês. Eu viajei, assim, no susto. Acabei não levando produtos de cuidados, protetor solar. Eu estava com minha necessézinha de bolsa e tinha esse produto pelo fato de estar usando todos os dias. Usei ele, assim, mesmo, passeando. Minha pele não bronzeou e daí que eu achei que a atuação dele foi ok. E mesmo no calor, aconteceu aquelas questões que eu já tinha notado. Ele transfere um pouco, o aspecto dele hidratante fica mais intenso. Não tirava o aspecto da maquiagem em si. Não deixava buraco ao transferir. Ela se mantinha uniforme e com vício bonito. Então, achei interessante porque já testei algumas versões de protetor solar com cor. E daí que, obviamente, não ficava uniforme, não ficava 100%. A não ser a opção do Antelis Color 12. Aquele em gotas que você coloca no seu protetor e dá uma cor uniforme. Essa foi uma das opções que eu gostei. Mas o protetor em si, num produto só com cor, ainda não tinha gostado 100% da atuação de cor no meu rosto. E até essa questão de peguento também. Ele não é 100% oleoso, ele não é 100% hidratante, não é 100% mate. Ele fica naquele meio termo. Obviamente que tudo vai depender do tipo de pele e de como cada uma se comporta. Na minha, ele fica um semi-mate, assim como ele diz, mas mais pra hidratante. Até porque ele deixa bem claro essa questão do ácido hialurônico. Que nada mais é que uma substância que ajuda na hidratação da pele. Ajuda nesse preenchimento de linhas de rugas a longo prazo. Vou fazer a reaplicação do produto aqui com vocês. Inclusive, a cor que vocês comentaram que ficou melhor no tom da minha pele. Cor 25. Que eu não sei porquê, mas eu preferi a 20. Como vocês falaram, eu passei a usar a 25. E vou aplicar aqui também. Eu acho que saiu muito produto, porque eu não sinto a necessidade de tanto. Tem apenas 8 cores nessa linha. Fora as 8, tem a opção branca, a opção transparente. E que realmente, eu confirmei, é uma opção pra você misturar na base que você tem. É a opção pra aquelas que não querem abrir mão da sua base favorita. Da sua base no tom certo. Da sua base de acabamento preferido. E misturar o prototor a ela. Esse é o resultado da pele. Inclusive, todas tem fundo amarelado. Ela fica bem uniforme. Ainda não secou. Eu acabei de aplicar. Ela dá uma uniformizada muito boa. A sua cobertura não é média. A sua cobertura não é alta. É de leve pra média. Mas sim, uniformiza e dá uma amenizada em algumas manchinhas, olheiras, assim como a minha. E assim, eu não tive problema nenhum até agora com esse produto. Botei a prova não só no frio, mas também no calor. E não tive problema com ela. Na minha pele, ela toa super bem. Segurou o dia inteiro. A questão de não senti-la muito na minha pele. De não pesar e dar um acabamento bonito. Foi o que me atraiu. E não esquecendo, obviamente, de hidratação. Tendo essa substância ácido hialurônico, a gente entende que é um produto focado na hidratação da pele. E quanto a isso, eu não posso negar. Há sim uma sensação muito boa. Uma sensação bem relevante de hidratação. Mas na minha pele, quanto a essa questão de preencher linhas, preencher rugas, rugas, até eu não tenho muito. Mas linhas, sim, é aquilo. Ou a muito longo prazo na minha pele. Ou sim, se mantendo nessa questão de prevenir o surgimento de mais. E é isso. A cobertura, sim, como eu já tinha mostrado anteriormente. Uniforme e viçosa. Vi meninas que sentiram ela ficar muito seca. Vi meninas sentindo que ela ficou muito oleosa. Mas como eu disse, vai de pele. Não tem como ser 100% o mesmo resultado em todos os tipos de pele. Eu fico naquele campo do mediano. No tempo frio, eu senti ela mais sequinha. Mas nada assim muito seca. E no calor, ficou com bem mais viço. Você sente que ela é um pouco mais hidratante. Mas não me incomodou. Eu, pelo menos, passei os dias tranquilo, utilizando sem cômodo nenhum. Agora me conte aí o que vocês acharam do resultado da minha pele, desses dias de uso, de experiência. Me conte aqui também se você passou por esse processo, se você tá testando, como que foi o resultado na sua pele. Finalizei com blush e iluminador. E esse é o resultado da pele, com uma maquiagem meio basiquinha. Fiz questão, mais uma vez, de não selar com pó, não adicionar pó, pra que vocês vejam, de fato, esse viço. Tirando a questão do iluminador, né? Mantenho bem essa pegada pra quem gosta de uma cobertura uniforme pra natural. Cobertura bonita, uma cobertura de leve pra média, mas com viço ao mesmo tempo. Não vi nada extraordinário na minha pele quanto a resultados de tratamento. Mas sim, é um tipo de produto que me agrada. Já que tem esse combo, né, de dois em um. Uma mão na roda, uma praticidade, ter esse EFS alto. Não vou determinar nada pra ninguém, eu não sou especialista. Mas eu já ouvi de outros especialistas e assim. Eu não estou falando pra você fazer o mesmo. Eu só estou falando que sim, às vezes sai na pressa e soltar com ele, como muitas vezes aconteceu. E tá ok, tá tudo bem. Fico boa parte do meu tempo exposta à luz azul, essa iluminação de lâmpadas, computador, celular, enfim. Utilizo ele sozinho, até porque, além da proteção, tem os pigmentos. Tem a questão da cor, que é mais um fator de proteção contra qualquer tipo de luz. Mas, obviamente, cada um com as suas experiências, cada um com as suas particularidades. E essa foi minha experiência com a base líquida e a Loronic Make B, no prazo de 15 dias. Não vi muita diferença quanto à questão do tratamento. Mas sim, tive uma ótima experiência com relação à sua questão de base, proteção e hidratação. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça, deixa aqui seu like. Se inscreva no canal. Vou ficando por aqui. Grande beijo. Fiquem com Deus e obrigada pelo carinho. Tchau, tchau.